Ontem nós trouxemos aqui no radar da notícia a matéria Uma ocorrência registrada na madrugada da quarta-feira em Iguatemi Um homem de 22 anos foi baleado Nós veiculamos, inclusive, uma entrevista com o aspirante do corpo de bombeiros Que alertava a respeito da gravidade da vítima Bem como da possibilidade dele perder o movimento nos membros inferiores Exatamente, nós tivemos uma pessoa baleada na região da Iguatemi A gente ainda não sabe direito se foram dois ou três disparos Tendo em vista as perfurações Um estado grave, mas foi atendido pelo médico e encaminhado para o hospital Em razão, ela não conseguiu passar nenhuma informação sobre a autoria, a motivação? Não, a gente não conseguiu esses dados Até porque o médico falou que um dos disparos ia atingir o pulmão E a pessoa teve problemas nessa área Estado grave Exatamente, um estado muito grave Até com uma certa suspeita de falta de sensibilidade dos membros inferiores Ocorre que ontem não havia nenhuma informação Se a vítima estaria com mais alguém E se estivesse, por que estariam parados na rodovia em Iguatemi? Bem como nenhum detalhe a respeito da autoria Ocorre que a polícia militar de Maringá já conseguiu colher essas informações E hoje foi divulgado O homem de 22 anos estaria juntamente com a sua esposa Transitando pela BR-376 Então, um deles teria a necessidade de urinar E foi então que estacionaram Pararam atrás de uma boate localizada ali na rodovia E a tentativa de homicídio aconteceu A vítima informou a equipe que eles estavam retornando de veículo E pararam em um certo momento Quando foram abordados por um outro indivíduo Que estava em um veículo também Que ele perguntou uma informação E após ele repassar essa informação Esse indivíduo se retirou da sua presença Posteriormente ele retornou a esse mesmo local E efetou os disparos contra ele Sem ter falado qualquer motivo dessa ação Então foi quando a esposa dele o encaminhou até o hospital Agora todos esses fatos Inclusive o relato da vítima Vão ser repassados à polícia civil Que segue investigando Exatamente Todas as informações que nós colhemos A gente encaminhou à polícia civil Que agora vai procurar a motivação e a autoria desse crime